Bem, quem está dando um giro hoje com a gente é a Alexandra Lohas, que é a consulesa da França aqui no Brasil. Você é francesa? Sim, sou francesa, nascida em Paris, na periferia parisiense, em Corbeia-Sonne. E muitas vezes os brasileiros me perguntam, você é francesa mesmo? Não, mas onde você cresceu? Na França. Não, mas onde você nasceu? Em Paris. Não, mas antes, antes de quê? Porque a cara da França muitas vezes na mídia é a Brigitte Bardot, é a Catherine Deneuve, não se vê tanta diversidade. Está ligada às pessoas brancas, né? Sim, e é claro que a França tem 400 anos de escravidão e 300 anos de colonização na sua história, então claro que a cara da França é muito racial. O seu pai, o seu pai que era negro? Meu pai era negro e da Gâmbia. Você tem irmãos brancos? São todos brancos, somos cinco. É mesmo? São cinco. Minha mãe teve cinco filhos com quatro pais diferentes e um deles era meu pai que era negro, então todos os outros são brancos. Cinco filhos com quatro pais diferentes? Sim, quando a mulher são poderá mais e mais, ela fica talvez menos presa, mais independente e para escolher seu caminho. Você tinha um programa de debates político lá na França, não é isso? Sim, eu tinha. E lá que você conheceu o cônsul Damien Lohranz, né? Eu tinha acabado de ser demitida de uma emissora, Equidia, e o dono desse canal era o melhor amigo do Damien. Então vamos lá, você é casada com o Damien que é branco e recebe críticas por isso, por ser casada com um homem branco? Não vejo críticas. Eu já escutei incômodos de pessoas negras falando, Ai, mas como ela pode defender a causa negra se ela é casada com um branco? A verdade é que eu posso amar quem eu quero e para mim não importa a cor. Já tive namorados negros, asiáticos, latinos, assim, bom, eu acho que é uma sintonia na qual você se reconhece e quer se juntar para criar uma família, é um assunto importante. E hoje posso enxergar que estou muito feliz de ter encontrado um homem bom, e esse homem bom, por acaso, está branco. Na verdade o amor não escolhe cor, raça, não escolhe nada, né? Seria bom mesmo. Eu não sei até onde não caímos na redação do Cainz. Porque tem uma coisa com os negros brasileiros ou os negros franceses, uma sintonia que eu enxergo, que o negro é muito machucado emocionalmente aqui, a autoestima dele é muito quebrada. Não é como nos Estados Unidos, onde o negro tem poder econômico, poder na mídia, poder na representatividade, então ele cresce com muitas referências. Você ainda tem preconceito, sofre o preconceito por ser negra? Se você olhar bem nos Estados Unidos, 60 anos atrás, não podíamos entrar nos mesmos espaços. E em 40 anos de cotas firmes, verdadeiras cotas, o negro lá tem só 13% de negro nos Estados Unidos. Parece que tem 70% quando você olhar a TV. Pelas conquistas, né? Pelas conquistas. E hoje o negro lá tem dignidade, respeito, ele tem poder econômico e poder na mídia. E isso faz que quando um policial mata um negro, se fala disso de uma maneira mundial. Mas no Brasil, se morre um jovem negro cada 23 minutos e não se escuta sobre isso. Porque quando se mata um homem negro no Brasil, é como se fosse quase de maneira subliminal essa coisa de um bandido bom é um bandido morto. Então, um negro bom é um negro morto. O Brasil, então, é um país ainda muito racista. Para mim, é o mais racista do mundo. Porque é o segundo país que tem a maior população negra. E quando você entra num Riabi, esse racismo, verso que tem só dois bonecas negras, num país que tem 57% de população negra, de não ter nenhum desenho animado com protagonista negro. Esse racismo, de não ter nas novelas só uma gotinha, uma advogada negra, temos que ter 57% de negros na televisão, em cargos de liderança. Não podemos continuar com essa coisa do papel servicial da mulher negra sempre ou faxineira ou amante hipersexualizada que destruiu os casamentos dos ricos brancos. Então, basicamente, ou uma mulher que traz problema, ou uma pessoa que está, de uma maneira inferiorizada, ao serviço dos brancos. Precisamos ver governadoras negras, precisamos ver juízas negras, médicas negras, jornalistas negras. Onde está a Beyoncé brasileira? Onde está a Rihanna brasileira? Tem uma certa hipocrisia de que, ai, claro, vamos mostrar o negro durante o carnaval. Ai, escuto muitos brancos falarem, ai, mas é quando vai ter o dia da consciência branca? Bom, gente, deixa eu te contar. O dia da consciência branca é 364 dias por ano, exatamente. Por que isso acontece, então? É porque nós sempre levamos a mensagem que o ser negro ou que o preto, a cor mais escura, é uma cor ruim? Por exemplo, o boi da cara preta, o pato feio é preto, os anjos são brancos, Jesus Cristo é branco, é isso? É toda essa narrativa mesmo eurocântrica que inferioriza os outros. Então, basicamente, no siglo XVI, o Papa Nicolás V, da Igreja Católica, decidiu que era mais importante que os reis. Naquela época não tinha república, democracia, era a mesma Igreja Católica que decidia de tudo. E sabemos bem que, bom, o Papa estabeleceu uma pirâmide das raças e ele, como branco, se colocou em cima. Mas de dizer que os negros não tinham alma para justificar o fato de esclavizar, que foi uma decisão econômica para poder esclavizar todo o povo. E hoje, de não enxergar o quanto esse manchou ainda na nossa sociedade, que tem uma herança ligada a isso, até dentro da Bíblia tem toda a história da maledicção de Cainz. Temos que enxergar que tem todo um planejamento de narrativa e um estimulo para inferiorizar o negro. Se você pensa na África, quais são os clichés que você tem sobre a África? Epidemia, ebola, AIDS, Kudetá, golpe de estado, guerra, certo? É tudo, se você olhar, clichés negativos, pobreza, fome. E tudo isso tem a ver com o fato de a Europa ainda explorar muito a África. A inferiorização da África é um planejamento para continuar a explorar essa parte do mundo, que é o mesmo continente que tem mais recursos primários do mundo. Agora, como equilibrar essas diferenças? Mudar essa narrativa. Então, para mim, é o meu objetivo. Ter 52% de mulher, que é a proporção mundial da mulher. Todos os cargos de liderança e de decisões e de poder. E também 57% de negros no Brasil, nesses cargos de poder e de decisões também. Porque esse, lá, poderíamos falar de meritocracia, de democracia racial. Mas até hoje, nós estamos perto disso. Se você olha também nos bordes executivos das empresas, tem só 6% de mulheres. E uma negra só, em todo o Brasil, que é a CIO da Pandora, a Rachel. Mas se não, não tem negros nos bordes executivos. E eles consomem. Mulheres. Somos, em 80% dos casos, as que decidem da compra. Que seja do carro, da casa, da máquina de lavar, do micro-ondas ou da farinha. Isso é um absurdo. A cota, por exemplo. Sim. Você concorda que ela é positiva? A cota pode ser vista como a pior da solução, pode ser vista como humilhante. Mas, infelizmente, é a única maneira de reequilibrar. E o problema do Brasil é que não tem cotas. Não existem cotas no Brasil. São... É um porcentagem falso. Cotas, se você olhar a palavra cota, vêm do porcentagem. Quando a USP vai abrir 57% de suas vagas para negros? Essas seriam cotas. E em espaços que não são de poder e de decisões. Não tem cotas na Politécnica da USP. Se não iniciamos já no sistema público esse tipo de comportamento, como vamos lá no futuro, lá para a frente, esperar que esses líderes de opinião depois vão querer contratar negros porque eles vão enxergar eles como iguais? Você sempre divulga esse discurso aqui no Brasil, em defesa do negro, vamos reequilibrar, a discriminação, etc. Já chegaram para você e falaram, poxa, você só sabe falar sobre isso? Ah, tá. Eu falo também muito de vinhos, de mora francesa. Mas já chegaram para vocês e falaram isso ou não? No início, eu tive um pouco de pessoas criticando o meu posicionamento, falando, ai, Alexandra, de que você está falando? E quando eu comecei a perguntar para essas pessoas, mas quantos negros você tem para falar que não tem racismo no Brasil? Ah, olha, eu tenho você. Ai, mas eu não sou brasileira, então é fácil dizer que não tem racismo se você não convive com negros. E você trocaria esse lugar de branco para ser um homem negro ou para ser uma mulher negra? Com todas as consequências que tem, você trocaria esse lugar se somos todos iguais? Sabendo que você não vai mais poder morrer em Jardim Europa, você não vai poder mais ter o trabalho que tem, cada 23 minutos é matado um jovem negro, os táxis não vão parar para você à noite, porque isso acontece comigo, de entrar num clube da elite aqui e as pessoas me olham torto, porque não estou vestida de branco e achando que sou a babá de meu filho e que não estou respeitando as reglas. Alexandra Lohas, obrigado por dar esse giro com a gente. Muito obrigado. Obrigado.